A caminhonete S10 de propriedade do advogado Raimundo José Costa Siqueira foi encontrado incendiada na manhã desta quinta-feira no povoado Retiro, zona rural da cidade de Chaval no estado do Ceará. Segundo informações, o advogado estaria na companhia de um policial militar da Companhia Independente de Turismo da cidade de Luiz Corrêa quando o carro que eles estavam foi abordado por alguns homens em outro veículo. Durante a abordagem, o policial que fazia a segurança do advogado chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo na perna porém conseguiu correr para um matagal próximo. Moradores da região relataram ter ouvido o disparo de arma de fogo por volta das quatro horas da manhã o portal Clique Parnaíba conversou com exclusividade e com uma testemunha que passou no local por volta das cinco horas da manhã e encontrou o carro em chamas. Na volta de cinco e meia da manhã quando eu passei aqui, esse carro aí estava incendiando ele vinha aqui da banha de Chaval desceu aí na entrada aí e veio outro para o lugar que estava a viatura só que quando eu passei cinco e meia da manhã o fogo já tinha baixado não tinha mais fogo e eu não vi mais nada eu até desci com medo assim mesmo eu fui lá olhar se tinha algum corpo lá por dentro não tinha nada a única coisa que eu vi dentro foi um charro de roda de trás era onde era o corpo somente eu estou ouvindo e posso falar mais nada porque eu vi... até o fechamento dessa matéria o corpo do advogado não foi localizado e a família também não havia recebido contato para saber se ele se encontra a convida o carru a mensagem E aí E aí